Olá pessoal, caçadores do sul em ação outra vez agora a gente tem uma casa antiga aqui e um casarão ela é bem grande tem todos os galpões ao redor e está tudo abandonado e agora a gente tem um poço fundo lá mas como a gente usou o detector o detector não a gente foi lá fazer pesca magnética pessoal vocês vão ver esse vídeo quem não viu ainda procura aí no canal que o vídeo está aí onde a gente foi fazer uma pesca magnética e foi jogar o imã e você nem sabe onde é que a gente usou o imã que agora a gente não consegue nem usar deixa quieto lá, dá uma conta, dá uma conta o pessoal vai ter que ir lá olhar o vídeo e não vamos passar vergonha à toa eu só vou dizer que foi que nojo que nojo e aqui lá a gente deu uma espiada ali ó vamos ver se a gente consegue pegar é, entra quietinho lá é, vou entrar quietinho que tem uma coruja branca aí dentro vamos só dar uma olhadinha nela primeiro antes que ela fuja vem de cá olha lá em cima da tela ó dá pra ver? sim ali é outra olha que linda tem mais lá? sim, tem duas mas saíram né? uma saiu agora a outra também vai sair já saíram as duas saíram ah? já entrou na outra estufa entrou na outra estufa é na outra estufa é o lugar aí é a coruja deles é essa é a coisa em cima a portinha batendo depois que a estufa foi desativada agora as coruja branca linda né gente? deixa o comentário aí esse bicho caça à noite ele caça de noite e come ratinhos né? rato cobre rato cobre ele pela ele pela e aqui tem mais uma coisa muito interessante mas até meio perigosa da gente gravar mas a gente vai gravar pra vocês tá lá naquele banheiro lá ó nem é o banheiro ali é uma acho que é uma dispensa a gente vai ter que dar a volta e vim com cuidado vou mostrar pra vocês só quando chegar lá então ali ela foi né? é ali entrou com o banheiro deixa ela não vou deixa ela queira eu ia filmar ali também mas aqui o lugar é maravilhoso é um lugar muito bonito olha lá atrás lá atrás é outra casa as duas casas da banheiro aqui morava tio e lá morava o sobrinho depois fizeram casa nova continua sendo a terra deles isso inclusive esse cara que nós pedimos permissão do Jader Oswald né? ah é esse aqui morava o sogro dele o sogro dele o sogro dele o Jader que é dono disso aqui né? é tio do rapaz que a gente conversou lá né? é o rapaz que a gente conversou exatamente e o Jader e a Adriane né? e a Adriane é Jader Oswald e a Adriane Oswald ela é inscrita nossa adora nossos vídeos ela disse não pode citar lá o nome que é legal assim ele ficou meio assim ele ficou tímido um pouquinho ela disse não deixa eles falar com certeza não dá nada é legal não a gente não se importa a gente respeita entendeu? é querer falar ou não querer falar são duas coisas bem diferentes a gente respeita se a pessoa diz ó não quero que fale deu tá resolvido é só uma vez que precisa falar sim receberam a gente lá muito bem muito bem agradecer a eles né? bom se já são já são inscritos né? um Zagre eles mesmo eu conheço eles né? isso é muito meu amigo ela achou minha voz diferente pessoalmente é ela falou né? mas a maioria disse a Eliana lá falou outro dia que a minha voz bom a Eliana reconheceu de primeira né? a Rosane demorou um pouquinho mas a Rosane acho que não acreditou que eu tava lá a Eliana eu só falei oi tudo bem não sei o que acho que eu falei alguma coisa assim daí ela já falou caçadores do sul ela achou diferente de novo bom são é pontos de vista né? vamos dar uma olhadinha lá dentro nós não podemos falar muito alto né Eliana? não mas eu acho que não tem problema e olha o cheiro se a gente usa muito perfume e coisas assim é agora tu já falou o que que é é perfume bicho não gosta eu não sei que bicho é ah é bonita a janela vários bichos que não gostam de perfume hum esse que seria pra mim aqui foi a sala aqui era a sala sim aqui é a porta da frente é para cá a cozinha e banheira aqui tem mais um quarto aqui é um quarto né? hum hum e é um quarto para dormir e um quarto para dormir e um quarto para dormir e um quarto para dormir quem não entende pomberano mas aqueles que entendem sim é uma a tradução literal seria sala para dormir? isso quarto para dormir quarto para dormir é bem diferente é é em alemão é cima? isso aí a gente já está me xingando ah é a mesma coisa e esses que não entendem pomberano em cima em cima aqui é em cima isso aqui é um quarto em cima sim e a cama é insbiet como é que é? biet biet em pomberano em alemão é biet insbiet esse aqui acho que é meio a uma paralelha de biet pois é porque que era um barro freezer né? hum que estranho esse aqui era de trancar chamear e perder a chave perder a chave era um barro com certeza não duvido eu também não uns cortilho em monte aí já tem uma goteira do jeito é aqui é o único lugar que tem goteira nele é como é que é pessoal que gosta de saber como é que é em pomerano como é que é a mão em pomerano? hand hand é tudo igual tu vê aí é tudo igual ó hand em alemão em sapato de val é tudo hand em inglês é hand hand mas se escreve igual hand é igual é só finger finger tudo igual também em inglês é finger né? cop cabeça em inglês é diferente head só se diz yes sim 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 e em albomera é jo vocês falam jo 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 em alemão é jo jo só um pouco diferente mas olha só o que os copinhos fazem é aí é tudo copinho ó estão comendo esse roupeiro aí ó por isso essas casas por isso olha ó isso já era por isso que as vezes vocês olham assim ah mas tem um roupeiro bonito ali por que que não aproveitar olha ó mas esse aqui do mesmo se pegar ele aqui ele vai ele vai cair ó ó e parece só tal esqueleto ali hein só esqueleto isso aí termina madeiramento tudo do fogo e coisa é é é por isso que muitas vezes vão abandonar a casa também por que daí é ah mas daí reforma não mas sai mais carro sai mais carro é é reformado que construiu novo não é tô nem esse vídeo e aqui fora tem um banheiro agora vou mostrar ali tu fecha aquela porta lá vamos sair por aqui porque nós vamos ter que fechar aquela porta fechar essa aqui e sair por lá? não aquela lá não tem como fechar tem como tem como? mas eu vou fechar aqui tá não é se der como fechar deixa eu mostrar para vocês gente e ali dentro tem um ninho de abelha que faz mel vou mostrar para vocês é louco? olha só isso é abelha gente eu sou e ela já já começaram a fazer senti vamos sair mas mostrei bem pertinho eu tomou só de pertinho mas tu sabe se ela ser renta eu não sei se tu não apareceu agora não não quero dizer ok mas eu creio que tinha uma vila sim sim viram direitinho mas se nós tomamos um curidão mas eu mexo com esses bichos eu sei quando elas queriam atacar eu vi quando elas queriam atacar agora ah não é tá certo aí já vale a experiência né sim não é que eu já fico todo esse moleque aqui para uma churrasqueira e aí o poço que ele falou ó Alice aqui vocês podiam fazer pesca magnética eu não faço mais cara esse diz que é mais fundo que aquele outro é imagina aqui eu uso ali olha a profundidade isso aí gente sim ele diz que esse era bem mais fundo né não eu me admiro como é que os caras trabalharam aqui dentro é ou as abelhas estão ao redor de nós aí é elas sentiram cheio e já estão vindo é ele falou que nós ia tomar curidão de abelha aqui é o roichos né para fazer o defumador de linguiça e aí vamos ver se aqui também tem fiote olha tem ovo olha esse ovo está podre né eu nem sei se é ovo isso aí vamos 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 as abelhas estão meio bravas aqui e aí 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 bateu em uma todas elas vêm né e aí e aí e aí mostrar a casa de frente pouquinho e aí 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 a e aí e aqui lá e aí mas e aí ainda sofre um acidente mas ele estava atacando estava atacando o cachorro não era o seguinte eu tava trabalhando com um trator e tava tirando uns ciscos com a playna amontoando né e o cachorro aquele cusquinho ele sempre tava junto comigo em cima do trator se eu ia para o lavoura para qualquer lugar ele sempre me acompanhava onde eu ia ele vinha junto eu gosto muito de bichos sabe e aí quando ele saltou quando eu vi os bichos a caixa treteou assim eu vi eu só desliguei o trator e me mandei para o mato e o cachorro desceu também e disparou e gritando e eu fui para um lado e ele para o outro né mas ele no desespero voltou para o trator e aí eu escutei ele chorando aí eu me larguei e peguei ele mas tava cheio de abelho tive que fazer a injeção nele quase morreu mas consegui salvar ele se agarou no cachorro e saiu e fugiu com ele de perto? saí e me enrolei no cachorro é que ele achou que tu tava no trator por isso que ele voltou lá? eu creio que sim ele tava tão desesperado e barbaridade eu nunca me esqueci eu pensei aquele dia que os bichos iam me matar mas de tanto eu passava a mão assim na cabeça da na aquilo era só abelha cara sim e que nem assim de bermuda e camiseta aí o pessoal me chamou de louco de tu e de moto porque que tinha vizinho de alguém ia te socorrer né mas eu não queria incomodar ninguém também né mas eu sei o que é isso aí eu já conheço complicado como será por aí então pessoal deixa o like então compartilhe com os amigos se inscreva no canal quem não for inscrito quem quiser mais ver mais vídeos que nem esse tem mais de 600 no canal tá não esqueça de se puder compartilhar compartilhe que ajuda o canal também tá pessoal então até o próximo vídeo né eu quero deixar um grande abraço de coração para todos vocês lá eu olho muitos comentários eu adorei todo mundo lá é verdade eles são os teus fãs são muito queridos com todos nós a gente olha aquele pé de flor que coisa é lindo né e em especial pujada e adriane que são inscritos que que deixaram a gente gravar aqui então tá pessoal olha ali o pé de flor ali que eu lá a gente falou olha ali ó eu até vou mostrar de perto depois eu vou tirar uma foto só é eu vou ali porque tá muito bonito eu vou lá e olha lá e olha a pena né gente quem gosta de ver um pé de flor carregadaço ó é lindo esse lugar olha só imagina fazer um gramadão assim né ali tem um açude e ali tem um açude e é longe da estrada aqui antigamente passava estrada que tá abandonada agora a estrada não tem mais mas dá para fazer a estrada em direção em direção a casa né olha só que lindo né olha só como tá carregado e aqui as abelhas devem pegar bastante a matéria-prima para fazer o mel né que bonita é não tá bonita mesmo é as três marias né é mas nunca vi esse tipo essa é rosa ela parece um pouco diferente carregado carregado ah ele tem espinho ele tem espinho espinho não não é muito mas tem olha só que bonito é mas maluco então tá gente as flores para as meninas para as vovó para as senhoras para os meninos também porque eles também gostam de flor né então tá pessoal até o próximo vídeo e aí então e aí Legenda Adriana Zanotto